E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de GTA V Online, Runner 2000 com emoção, cara! Essa corrida com muita emoção aqui no GTA V Online, vamos lá então! E foi dada a largada! Vamos lá, mano, vamos lá, estou em primeiro lugar, estou começando bem. Primeirão, pulão, pulãozinho, pã! Igual o sapinho, pã! Aí galera, olha os caras, é muito tirado, agora o paraguedas, colorido, eu gosto do arco-íris, mano, eu gosto, eu escolhi dessa cor, eu gosto do arco-íris. Vamos lá, eu vou tirando e colocando o paraquedas, para eu poder, descendo mais rápido e poder ficar no ar aí voando, mano. Agora eu abro de novo. Vamos lá, estou em segundo lugar, mano, eu tenho chance de chegar em primeirão, hein? Vamos lá, pulinho! Aí sim, mano, aí sim, vambora, vambora, vambora que dá, vambora que dá. Ah, está tranquilão, está tranquilão aqui, cara, o moleque já está lá na frente já, mano, o cara já está lá na frente, maior sacanagem, velho. Mas vou pegar ele, mano. Galera, aos poucos eu estou acertando aqui, aos poucos eu estou conseguindo jogar. Estou pegando a mãe aqui. Estou pegando a mãe, galera. Estou conseguindo gravar também, né? Eu não estava conseguindo gravar o GTA em 60 frames. Hoje eu consegui descobrir aí como gravar 60 frames. E vamos lá então, vambora. Pulinho, pulinho. Paraquedas, paraquedas. Ai, meu Deus. Caraca, quase que eu dou cambarota. Vamos lá, vamos lá. Cara, o GTA é um jogo, é um dos melhores jogos, cara. Tem muita opção, tem muita coisa para você fazer aqui. Ó, 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 ó a rampa. Olha a rampa. Aê! Cadê o paraquedas, mano? Bota o paraquedas, cara. Não vai cair sem paraquedas. Beleza, vamos lá. Estou em segundão. O cara está logo ali. Não, 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 não. Caraca, velho. Dava, mano. Porra, perdi um tempo ali, hein. Um carrinho voltando para trás. Dava tempo, cara. Que muita sacanagem. Vamos lá. Paraquedas agora? Será que eu abro? Não, não preciso do paraquedas. Vamos lá. Vamos lá. Esse é a modalidade runner. Runner 2000 com emoção. Ó, o pulinho. Aê, a gente cai direitinho, mano. Vamos embora. Cadê o paraquedas, mano? Pô, acho isso tão legal. Não, não quero no modo acrobático, não. Quero paraquedas. Olha só que visual, mano. Que visual irado. E detalhe, há 60 frames, hein, galera. Estou gravando há 60. Há 60, mano. Há 60. Nossa, que mar... Lindo, cara. Que vontade de dar um mergulho aí. Caraca. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, que eu estou chegando já. Estou conseguindo chegar lá, mano. Quer dizer, eu acho, mano. Cara, olha o subidão agora. O subidão que vai ser sinistro agora. Ó, 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 ó. Sente, sente só, hein, galera. Sente, sente. Vai sentindo aí. Vocês estão sentindo aí? Ai, ai. Vamos lá, vamos embora. Segundão, cara. Estou quase chegando lá, hein. Falta pouco. Estou quase chegando. O moleque já sumiu. O cara que estava lá. Mas estou em segundo lugar. Estou bem, galera. Segundão, estou bem, não estou? Estou bem, pô. É pior do que ficar em último, né? Fala sério. Vamos lá. Ai, ai. Cadê? Cadê? Está quase chegando no final. Galera, deixa o like, galera. Vocês não estão deixando o like no vídeo. Vocês estão só assistindo e metendo o pé, cara. Deixa o like, mano. Pô, será que eu mesmo vou ter que deixar o meu like? Eu mesmo vou ter que deixar o meu like? Ah, deixa o like aí, pô. Ai, não. Ai, não. Não, não. Eu estava indo tão bem. Só foi falar de like, mano. Só foi falar de like. Vamos lá. Vamos embora, 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 vamos embora. Não é tempo. Cara, estou com o meu olho coçando aqui. Cara, é o vício. Você fica olhando para a tela, aí você fica com... Ai, calma aí. Estou com o olho coçando já. Sair do vício, mano. Parar com o vício. Ai, ai, ai. Está coçando o meu olho. Não, não. Logo no final, cara. Ai, ai. Vou jogar com o olho só, cara. Na moral. O outro olho está coçando. Vamos lá. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ai, ai. O olho está coçando, mano. Vamos lá, vamos lá. Bobiô dançou. Primeirão. Primeirão. Com o olho ganhei com o olho só, hein, galera. Com o olho só fiquei em primeiro lugar, mano. Sente só. Eu quero ver alguém jogar, ganhar. Com o olho só, mano. Duvido. Vou ficando por aqui. Valeu, galera. Um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. Deixe o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. Fui.